Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, vamos organizar essas coisas? Bora organizar essas compras? Tem muita coisa pra organizar na geladeira. Eu fiz uma compra que não era pra ter sido feita hoje, porque não eram os planos ir no mercado. Mas aí eu vi que tava na promoção e aí eu resolvi comprar, porque teve um anúncio lá do mercado que eu faço compra em atacado. E aí ia ter um dia, sei lá, acho que ia por conta do aniversário do mercado, que ia ter tudo mais barato. Aí eu resolvi comprar e agora eu vou organizar isso aqui, porque eu comprei um pouquinho a mais do que de costume, porque o preço tava bom, né? Então vamos lá, deixa eu aproveitar já pra ir mostrando algumas coisas que eu comprei. Eu vou tirar das sacolinhas pra higienizar, cortar e guardar. Mas eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que compensou muito, compensou demais, gente. Ó, o abacaxi tava 4 reais a unidade, olha só. E pra quem não sabe escolher o abacaxi, a gente sabe o que o abacaxi tá bom quando você faz isso, ó. Saiu. Então quer dizer que esse abacaxi tá maduro, tá pronto pra consumo. Agora se não sair, é porque o abacaxi ainda tá verde. Aí eu comprei 3, porque eu não vou congelar pouco, eu vou fazer o suco, congelar ele concentrado. Igual eu fiz no vlog passado, sabe? O vídeo do lanche. Então, eu vou... Eu vou higienizar ele. Dessa vez, gente, eu tô pensando aqui se eu vou usar a casca, viu? Muita gente aí, muito inscrito, comentou naquele outro vídeo que usava a casca e tal. Eu acho que eu vou experimentar fazer com a casca. Até porque, se vocês não sabem, a batata doce eu vou conservar na... Na água, porque ela fica maravilhosa na água. E, gente, se você não sabe, a vitamina da fruta fica toda na casca. Tipo, a laranja, o limão, a vitamina C não tá no caldo, tá na casca. E é da casca que é extraído os óleos essenciais. Então é muito importante usar a casca, né? A gente descarta. Então, eu acho que a gente devia fazer um uso melhor das cascas. Beterraba, porque eu quero fazer uma saladinha, deixar bem fácil pra semana a beterraba. Deixa eu ver o que mais. Nossa, o cheiro é tão bom aqui. Por que que é esse cheiro? Ah, do abacaxi. Nossa, deve tá docinho. Ih, comprei, gente, tomatinho. Tava na promoção também, ó. Acho que tava nove reais. Olha o tanto, dois grandão. E geralmente esse tomatinho é mais caro, né? É quatro reais, cem gramas. Pelo menos aqui, né? E aí eu comprei bastante, porque eu tô gostando muito de usar tomatinho pra fazer salada, pra fazer torta. Não sei, tô gostando. Alho. Alho que eu vou triturar. Cebola, vou até tirar do pacote já, que eu também vou processar, vou congelar. E eu quero deixar um tempero pronto na geladeira também, sem congelar. Porque tem preparações que eu vou fazer essa semana que não vou tá congelando, né? Então eu já vou deixar um tempero pronto. Quero fazer um tempero pra feijão, gente. Um tempero bem encorpado pro feijão, pra facilitar a minha vida aí. Esse macarrão aqui, ele é muito bom. Mas, eu quero fazer uma receita pra deixar pré-pronta com ele e eu quero mostrar pra vocês. Mas eu não vou usar agora. Por quê? Porque essa semana vai ter vídeo, gente. Vi de giz, massa pronta, massa fresca. Eu já fiz um macarrãozinho essa semana, na verdade. E essa semana eu quero fazer mais massas ainda. Quero fazer lasanha pra congelar. Vocês acreditam que o cheiro verde... A cebolinha e o coentro, sabe quanto tava? 1,50. Normalmente, eu pago R$3,50 no mercado aqui. Só pra vocês terem noção. Mas meu sonho mesmo, gente, é ter pra plantar em casa. Ter um espaço em casa e fazer uma horta. Mas até lá, né? Vamos comprando. Mas, ó, R$1,50 pra mim foi uma fichinha. Porque, normalmente, eu pago dobra aqui no mercado. Saco de lixo. Não pode faltar, né? Tem uma coisa que a gente faz nessa casa. É lixo. Pessoal, eu gosto muito desses caputinos, assim, prontos. E o grandão, de 400 gramas, tava saindo R$24,90. Esse daqui, cada um saiu R$9,90. Ou seja, eu economizei 5 pontos comprando separado. 200 gramas, 200 gramas. Ou seja, de 400 gramas, eu ainda tenho a opção de escolher sabor diferente. Então, às vezes, a gente tem que fazer esse cálculo, assim, no mercado. Porque tem umas sacadas dessas que a gente economiza bastante. Ah, comprei essas embalagens aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque vamos ter mais produções aí de coisas que eu quero preparar. Umas sobremesas meio diferenciadas, sabe? Pra deixar no congelador mesmo. E aí, eu comprei esses patinhos porque é melhor. A bagunça, ele dá até... Sucrilhos das crianças. Gente, comprei uma caixa de molho de tomate. Comprei essa caixa, vem... Vem 20. Aí, eu dei 10 pra minha mãe e fiquei com 10. Tava em conta. Eu acho que saiu R$0,89 cada molho desse aqui. E aí, eu acabei comprando, né? Porque eu uso bastante. Eu vou fazer lasanha pra congelar. Então, eu vou usar bastante. E também porque... Pra não ter o trabalho de, né? Geralmente, eu compro aquele pacotão pra economizar. E aqui, no caso, eu já economizei. Então, eu resolvi meu problema. Só não é da marca que eu gosto, mas tá tudo certo, né? E comprei... A geleia. Olha só, essa geleia aqui é de abacaxi com pedaços. Essa daqui é de morango com pedaços. Blueberry com pedaços. Sabe quanto tava essa geleia? Tava R$9,90. E, geralmente, eu costumo pagar R$17. Eu costumo pagar, não, porque eu não compro, né? Geralmente, eu faço em casa. Mas tava bem barato. Eu achei R$9, né? Comprei só trazer. Pra comer aqueles waffles lá, né, gente? Ó, uma delícia. E, normalmente, no mercado tá R$17, R$18 essas geleinhas. Mas eu tô pra falar pra vocês que eu não tô nem interessada na geleia. Sério. Eu amei esses potinhos de vidro aqui. E eu tava precisando mesmo pra fazer uns temperos que eu quero fazer. E aí, eu vou guardar, gente. Simplesmente vou tirar os rótulos, tudo depois que acabar e vou guardar. Mas, fala sério, não é uma graça esse vidrinho? Ai, pra guardar tempero na geladeira? Se você não quiser congelar alho e cebola? Nossa, uma beleza. Aí, comprei bicarbonato de sódio, porque eu uso pra fazer a limpeza dos panos de prato. Uso bastante, né? Já mostrei pra vocês no outro vídeo as misturinhas que eu uso pra fazer a limpeza da casa, mas principalmente da cozinha. O chocolate aqui foi recomendação do... Eu acho que ele era um consultor de vendas. Ele tava lá no mercado. Ele falou, ah, é bom e tal. É um chocolate nobre. Eu falei, eu não conheço essa marca. Mas eu dei um voto de confiança pra ele. Falei, ó, o preço tá bom. Tava R$14,00 a barra de... 500 gramas. Nossa, eu podia jurar que tinha mais de 500 gramas aqui. Enfim, 500 gramas. E aí, eu vou dar um voto de confiança nele. Porque eu quero fazer trufa pras crianças. Não sei quando, mas eu vou fazer. O preço tava bom, comprei pra fazer recheio também, várias coisas. Comprei pepino em conserva, porque o Gabriel ama salada de pepino em conserva. O Pedro gosta mais de palmito. E eu e o Elton, a gente come qualquer coisa. Então, assim, tendo uma salada bem colorida vai ficar bacana. E eu quero organizar a salada pra semana. Então, o pepino já tá fatiado, já tá em conserva. Então, tá bem mais prático. Um trabalha menos, né? Se você puder fazer em casa, melhor. Qualquer dia eu mostro pra vocês a receita do pepino em conserva. Mas, eu quis fazer, eu quis comprar, porque já tem muitas coisas que eu faço em casa, né, gente? Então, vamos facilitar a vida. Palmito também, o palmito tava R$8,90. E geralmente é R$13, R$14, então compensou. Esse leite condensado aqui dispensa comentários, né? Então, é o seguinte, ele tava muito barato. Ele tava, tipo, R$5,90. E já teve vez dele tá saindo no mercado por R$12, R$13. Então, eu achei que o preço tava super bacana, né? Daquele empurrãozinho pra fazer um pudim de leite condensado. Azeite, gente, absurdo. Gente, o preço do azeite tá realmente muito caro. Eu acho caro, né? Se pra você não é caro, parabéns. Mais R$40,00 o vidro de azeite. Pelo amor de Deus, gente. Pagava R$15,00, R$18,00. Tá caro demais. Búrguer também, ó. Comprei esse pão de brioche aqui. É maravilhoso pra hambúrguer. Maravilhoso. E aí, eu comprei porque eu tenho hambúrguer congelado. E aí, eu quero fazer no final de semana, gente. Tudo de bom, viu? E na churrasqueira, então, nossa. As pessoas seriamente fazendo churrasqueira. Gente, quando a gente compra coisinha tacada, assim, num preço bom. Nunca se esqueça de conferir validade, tá vendo? Sempre é importante. Porque, às vezes, as coisas, quando tá muito barata, pode ver que tá perto da validade. Principalmente em mercado de tacada. Então, é bom dar aquela conferida, né? Pronto, gente. Agora, bora organizar toda essa comida. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda. Me chamo Bia. E aqui, eu compartilho muitas dicas, rotina e organização alimentar. Então, já chega dando aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Já tô guardando aqui os ovinhos de codorna que eu comprei. Porque eu quero fazer uma conserva, né? E deixar na geladeira. Eu comprei bastante. Eu comprei duas bandejas. Então, eu acredito que tem uns 60 ovinhos de codorna aqui. E eu pretendo fazer uma conserva, né? Pra mim, tá variando a salada aí durante a semana. Comprei também a selga, porque é uma verdura muito boa pra família. Rende muito, gente. E dá pra fazer refogada, dá pra fazer como salada. Ela fica gostosa dos dois jeitos, sabe? Tem gente que se incomoda com esse talo, né? Porque é um pouco mais firme. Mas você pode separar esse talo branco dela pra tá fazendo só refogado mesmo. E usar as folhas na salada. Porque daí fica mais macio, né? Mas eu acredito que a comida, ela precisa ter textura. Então, é muito importante quando você tem diferentes tipos de alimentos numa refeição. Porque daí tem a textura, né? Tem texturas diferentes. E isso também dá o prazer de comer, né? Não é só o sabor da comida, mas sim a textura. Sabendo fazer, né? Uma boa limpeza e um bom armazenamento dessas folhas. Mas você consegue manter por quase 15 dias praticamente fresca. Essas folhas vão estar na sua geladeira. Eu tenho o hábito de lavar. Vocês já sabem que eu deixo de molho, né? Na água com hipoclorito. E depois eu seco bem. Eu tô utilizando aí uma centrífuga, né? De folhas. Mas se você não tiver, você pode vir com papel toalha. Ou com pano de prato limpinho. Tirando o excesso de água, tá? E aí, eu cubro com papel toalha. Coloco uma camada de folha, papel toalha. Outra camada de folha e papel toalha. Aí é só tampar e levar na geladeira. E conserva super bem assim. Eu dei uma limpada aqui nessas lá. Nesses vidros, né? De palmito. E nesse daqui. Na verdade, eu tô colocando só pra colocar. Porque tá tudo muito bagunçado aqui. Eu vou organizar essa geladeira. Daqui a pouco eu tiro tudo. Mas só pra mim ficar com uma visão mais limpa, sabe? Pra organizar. E aí, eu comecei a tirar o lacre aqui. E eu falei, eu vou falar pra elas. Porque depois vocês estranham, né? Mas eu tiro o lacre. Porque eu já olhei a data de validade. E só vai vencer em 2025. Até lá não vai durar, com certeza. Aí, gente. Eu tiro porque... Eu acho estranho abrir a geladeira. Ô meu Deus. Que difícil hoje. Barulheiro aqui na rua. Eu acho estranho abrir a geladeira. E aí... Vê aquela poluição visual, sabe? Um monte de rótulo. Coisa com rótulo. Aí eu não gosto. Eu tiro tudo. Agora eu vou ter que passar mais um álcool aqui. Pra tirar esses... Esses restinhos de... De coisa. Eu esqueço a geladeira. Aí ela fica gritando. Pra me fechar a geladeira. Eu não fecho. Minha mãe tá aqui. Ela já briga comigo. Fecha a geladeira. Olha a conta de luz. Até hoje. Vocês acreditam? Até hoje ela fala. Vocês visam a luz ligada. Olha a conta de luz. Nem moro mais com ela. Mas ela vive me lembrando. Agora eu vou passar um álcool aqui. Pra guardar na geladeira. Acho que fica bem mais bonitinha. Assim, ó. Sem rótulo. Tá vendo? Certo? Eu já falei pra vocês que... Ralar, beterraba, ralar qualquer coisa não é minha praia. Então... A batata doce eu esfreguei ela. Ficou até sem couro a bichinha. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou vatear ela com casca mesmo. Porque já tá tudo lavadinho. Também vai ferver depois. O que tiver de bactéria vai matar. Vou colocar no pote aqui. Na Marinex. Pra... Pra conservar na água. Vamos ver se vai caber tudo nessa Marinex, né gente? Vou deixar a beterraba aqui. Porque... Eu vou ralar ela daqui a pouco. Uma coisa de cada vez. Já descasquei. Faz tempo que a gente não come batata doce aqui em casa. E eu confesso pra vocês que eu gosto muito de batata doce. Tem algumas coisas que quando a gente é mais nova a gente não gosta, né? Igual... Antes eu não gostava de batata doce. E não comia pão de queijo. Não comia bolo de milho. Hoje em dia eu não como tudo. Amo batata doce. Juro. Eu era adolescente, ia pra academia e tinha que ficar comendo batata doce. Meio que comia forçado, sabe? Pra ver mais resultado. Hoje em dia, gente, eu... Nossa. Acho que é a única coisa que eu não como de ló. Minha mãe gosta. Mas é nem que eu não como. É que... Eu não sei fazer de ló, gente. Eu acho que fica muito amargo. Eu sei que já é ele amargo. De ele mesmo. Mas eu até faço, mas eu não... Aí é complicado, né? Você fazer uma receita que você não tem muita afinidade, assim... Que é seu sabor. Ah, não coube. Eu vou ter que distribuir. Vou cortar algumas rodelas mais finas. Pra ver se... Se dá certo. Não coube tudo aqui. Não vou conseguir tampar do jeito que tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar pra esse pote aqui. Pra mim conseguir cobrir com água. Depois eu só vou precisar achar a tampa do pote que eu perdi. Pronto. Agora dá. Tá vendo? Agora deu certo. Agora eu vou lavar esses tomatinhos aqui pra me guardar eles na geladeira. Gente, ele conservou muito bem no pote com tampa e o papel toalha. Conservou muito bem mesmo. Acho que umas duas semanas, assim, tranquilo. Eu usei e eu acho que ainda ficava mais uns dias. Eu achei que foi muito bom a conservar. Como conservou, eu sei bastante. Hoje eu comprei bastante, gente. O Gabriel vai amar. Ele ama estourar o tomatinho na boca. Confesso pra vocês que eu também gosto, mas não tanto quanto ele. Vou deixar de molho aqui. Ai, coitado. Veio uma estragada. Vou jogar fora. Vou deixar de molho com o hipoclorito agora. Gente. O que eu vou usar também, vou processar. Esse alho todo não é pra mim, tá, gente? Esse alho, metade é pra mim, metade é pra minha mãe. E tem as cebolas também que eu preciso triturar. Parado aqui já. O abacaxi, gente, como eu falei pra vocês, eu pretendo fazer um suco concentrado com ele. Um não. Quero pelo menos encher quatro garrafinhas de 200ml de bem concentrado de suco de abacaxi. Então, como são só 200ml, eu vou fazer o quê? Eu vou usar dois abacaxi pra cortar e fazer esse concentrado de suco pra deixar no congelador. Vou deixar um na geladeira, né? Porque eu vou preparar amanhã. E vou separar o outro abacaxi pra mim tá cortando e deixar cortado na geladeira pra gente comer. Ah, e por falar em abacaxi, eu acho que é uma ótima opção também pra variar a salada. Abacaxi super combina com salada fresca. Assim como manga. Eu gosto muito de fazer manga na salada de alface. Com alguns tomates também, bastante cebola roxa. Mas eu sei que muita gente já tem o hábito de fazer isso, inclusive colocar maçã. Conta aqui pra mim nos comentários se você gosta de colocar fruta na salada. Se você já colocou e já experimentou alguma vez. E qual fruta você coloca. Olha isso. Tô estragado aqui. Vou ter que cortar essa parte. Chega a doer o coração. Gente, eu lembro do dia que eu cortei um... descasquei um abacaxi pela primeira vez. Daí eu entendi por que que o povo fala aquele ditado lá, né? Descascar um abacaxi. É complicado, viu? Hoje eu acho fácil, mas a primeira vez eu falei, nossa, como que eu vou fazer isso? Enfim, consegui. Eu ainda acho que eu desperdiço muito. Tenho uma dó disso aqui que fica na casca, gente. Sério. Não sei. Eu quero reaproveitar essas cascas aqui e me dê ideias. Ainda não tô segura pra fazer suco com a casca. Porque eu não tenho escovinha, né? Pra esfregar e tirar o que fica entre as folhinhas de sujeira e tal. Mas, não sei. Aliás, vocês sabem que quando a gente faz o suco com o abacaxi, é preciso tirar esse miolo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui depois eu vou lavar também. Esse miolo aqui a gente tira, a gente não põe no suco. Porque se colocar, ele vai amargar o nosso suco de abacaxi. Então, eu deixo ele cortadinho e a gente vai comendo depois. Mas, eu só uso essas partes aqui que ficam em volta do miolo pra fazer. O suco. Mas, tem uma outra opção de usar esse miolo também. Se caso você quiser fazer um bolo, você pode cozinhar ele na calda de açúcar. E aí, ele não vai ficar amargo. Gente, eu provei o abacaxi e ele tá um mel. Muito docinho, muito gostoso. Daí, agora eu lavei aqui esse pote. Tava na geladeira de acrílico, né? O organizador que eu tenho na geladeira. Vocês já estão acostumados a ver, né? Eu tô colocando aqui papel toalha, porque eu vou secar o tomatinho e vou colocar aqui dentro agora. Prontinho. Vamos por partes, né? Eu preciso liberar essa tigela aqui pra mim poder... Pra mim poder lavar, deixar de molho, o cheiro verde e o coentro, que eu também vou deixar cortado. E eu vou congelar. Um pouco eu vou deixar na geladeira. Armazenada a vácuo. E o restante eu vou congelar. Ah, não pode não. Eu não almocei. Eu não almocei. Então, eu tô fazendo aqui, tô beliscando. Ó, sequei com um pano de prato mesmo. Ficou bem sequinho. Daí, agora eu vou colocar aqui no pote. E dura muito, viu? Com o papel toalha, ele retém a umidade e dura bastante. Rende demais. Aquela ali que vocês estão vendo ali em cima do fogão é uma sacola. Eu tô usando ela pra guardar lixo. Sabe, casca, que eu vou tirando e já vou jogando ali. Nossa, é tão bom ter vocês aqui, gente. Vocês não sabem como é legal, sabe? Ficar fazendo as coisas e batendo papo com vocês. Eu me divirto bastante já organizando as coisas, né? Com vocês aí, então, muito legal. Muito obrigada, viu? A todos vocês que estão sempre aqui comigo assistindo, comentando, compartilhando. É uma forma de apoiar o meu trabalho. E eu gosto bastante de estar aqui com vocês. Realmente, eu faço essa organização aqui ouvindo música. Eu coloco Caetano Veloso. Eu sou uma jovem senhora, né, gente? Então, eu gosto desse tipo de coisa. Aí, eu escuto Caetano Veloso, MPB, Ana Vitória. Essas músicas, assim, sabe? Aí, minha cara, né? Fala sério. Aí, eu coloco, vou ouvindo e vou fazendo. Mas, conforme eu vou falar com vocês por aqui, aí, eu pauso a música. E aí, eu falo, Alexa, pausa. Aí, ela dá um pause. E aí, eu vou batendo papo com vocês enquanto eu faço aqui. Então, assim, é um momento muito tranquilo. Tranquilo. Apesar de ser um trabalhinho, é um momento bem gostoso, sabe? Do meu dia, da minha semana. Eu gosto bastante. E hoje, gente, pra atualizar vocês, hoje é quinta-feira. Tá? Hoje é quinta-feira. E são meio-dia agora. Eu fui no mercado, já voltei, já tô preparando as coisas. Já separei ali uma saladinha pra gente fazer, né? Já enxaguei também, tá? Passei em água. Olha como tá ficando. É belezinha. Cheio, tá pesado, viu? Nossa, depois eu vou ver quanto que tem de tomatinho aqui. Quantos quilos? Tem um quilo e... Um quilo. Um quilo e meio, mais ou menos. Eu vou colocar só um papel toalha aqui pra dar mais uma segurada na umidade. Porque tem bastante e eu quero que dure bastante. Então, vamos ver como vai ficar. E aqui já tá liberado. Agora eu vou colocar água aqui pra deixar o cheiro verde de molho. Tcharam! Satisfatório, né? Fala sério. Esse cheiro verde aqui, eu vou picar ele todinho pra congelar. Porque eu tenho um tanto na minha geladeira que eu preciso usar, que eu selei a vácuo e não tá congelado. Então, eu comprei grande quantidade, né? Falei pra vocês que eu peguei uma promoção. E nem pretendi ir no mercado hoje porque eu nem tava precisando do cheiro verde. Mas como o preço tá bom e eu já congelo de qualquer jeito, eu comprei bastante. Então, eu acredito que essa quantidade aqui eu vou congelar mesmo. E vou usar o que tem selado a vácuo no refrigerador, que não tá congelado ainda. A cebola também eu vou triturar pra congelar um tanto. Mas eu quero separar umas duas pra me deixar um tempero fresco na geladeira, assim tá congelado. Pra algumas preparações que eu quero fazer. Porque se sobrar daquelas preparações, eu ainda posso congelar. Como que tá? Aqui eu tenho o cheiro verde, já tá lavado, ó. Já coloquei aqui na centrífuga, que eu vou picar ele pra congelar. Aqui é o alho, que eu vou triturar. Aqui eu já deixei separados os talos, da salsinha já lavado, pimenta, biquinho, cebola. E tem alho também, que vou bater um tempero pra deixar no potinho, na geladeira mesmo. Não vou congelar. Essas daqui é a cebola que eu vou triturar pra congelar. Também tava num preço bacana, comprei bastante e vou dividir com a minha mãe. Então eu vou congelar em dois saquinhos separados e vou mostrar pra vocês como que eu faço esse processo. De tá congelando ela ralada e como que faz pra ela não juntar aquela água, né? Pra não estourar na panela quando você colocar junto com a gordura. Gente, eu bati aqui a cebola, já tá toda batida já. E tem uma questão que tem gente falando que, ah, eu fiz, eu congelei, mas juntou água. Ela junta, não é que ela junta um pouco de água, é que a cebola tem água. É normal, da cebola ela tem água mesmo. Então quando você congela, ela pega aquela água, né? E dá uma condensada. Então quando você vai fritar, ela dá um espirro. É normal dar um espirro. O que não pode acontecer é espirrar muito. Mas pra isso não acontecer, você precisa adicionar algum tipo de gordura. Aqui, na hora de bater, tipo manteiga, azeite, óleo de soja. Aqui eu vou colocar um pouco de azeite, bem pouco. É só pra não acontecer essa questão dela estourar na panela. Quando eu for pegar o quadradinho lá que estiver congelado e colocar pra refogar. Aí, pra ficar mais fácil pra mim estar colocando toda essa cebola triturada nesse saquinho ziplock, eu sempre utilizo um pote embaixo. Se você tiver um pote menor, é melhor ainda. Daí você coloca as bordas do saquinho pra fora, e aí você consegue estar colocando com mais facilidade. Vou aproveitar que o multiprocessador já tá sujo, já de cebola, e vou bater o temperinho. Eu vou deixar batido já. Gente, quem tem dúvidas sobre o multiprocessador, eu vou fazer um vídeo completo falando sobre ele. Os prós, os contras, como que é a minha experiência. Mas já te adianto de antemão que você não vai se arrepender. É uma compra muito boa de se fazer, viu? O custo-benefício é muito bom. E eu uso sempre, né? Vocês sempre vêm. Mas tem algumas coisinhas que eu quero falar sobre o multiprocessador pra você que pretende comprar um. Vou adicionar também aqui. Vou adicionar azeite. Que daí na hora de preparar eu não preciso colocar. E ajuda a conservar também, né? Vou adicionar sal e outros temperos. Então vou colocar, gente, sal de parrilha. Vou adicionar esse sal aqui de parrilha. Porque eu acho que ele salga de um jeito diferente, sabe? Eu gosto bastante. Ele é com chimichurri. Ó. Vou colocar. Ele é um sal meio grosso, sabe? Ele dá um sabor diferente e vai ajudar a conservar, já que eu não vou congelar esse tempero, né? Vou colocar também páprica defumada, meia colherzinha. Esse é um tempero bem completo que eu vou fazer. Bem completão mesmo. Aí eu posso usar pra legumes no forno, alguma carne que vai no forno. Embora eu ainda tenha bastante carne pronta daquelas outras preparações. Se eu quiser fazer alguma coisa diferente pro final de semana, eu já tenho adiantado aqui. Um tempero pronto, batido. Todo encorpado e vai ser muito mais prático. Esse daqui é aquele temperinho fit, sabe? Que eu deixei na descrição do outro vídeo. Vou deixar aqui na descrição também pra vocês. Eu compro esse tempero, gente, na casa de produtos naturais. Tem mercados que vende também, né? Esse daqui não tá nem organizado, esse tempero aqui. Agora eu vou bater tudo. Esse tempero fit, ele é bem completo. Ele tem alho, cebola em pó, açafrão. Então eu não vou colocar mais nada. Eu coloquei ele e vou colocar também manjericão desidratado. Bem pouquinho também. Ele é mais, na verdade, acho que o manjericão é mais aromático mesmo do que qualquer outra coisa. E pronto. Agora vamos bater. Decidi colocar limão. Tá um cheiro maravilhoso esse tempero. Maravilhoso. Mas eu decidi colocar limão. Lembra aquele limão que eu tinha congelado? Então, vou colocar alguns cubinhos de calda de limão congelado. Como ele vai ficar... Eu não vou recongelar, não tem problema. Pronto. Agora eu vou bater de novo e já vou mostrar pra vocês, tá? Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Olha como ficou, gente, o temperinho. Que maravilhoso. Tô vendo? Olha aqui. Tá um aroma esse tempero. Nossa, tá muito cheiroso. Vou deixar ele aqui. Depois eu vou organizar a geladeira. Eu vou colocar a etiqueta nele. Minha beterraba, eu ia ralar ela no ralador. Mas eu decidi fatiar ela. Usei o multiprocessador também. Porque eu acho que a beterraba cozida, pra salada, ela fica muito mais gostosa. Mas aí é uma questão bem opcional, né? Tem gente que só gosta dela ralada. Os meninos comem aqui tanto ralada como cozida. Eles amam beterraba e brócolis aqui em casa. E a beterraba se conserva muito bem. Então, eu não vou adicionar água. Eu não vou colocar papel toalha. Porque realmente não tem essa necessidade. Gente, já organizei as coisas da geladeira. Né? De descascar, cortar, picar, bater. Eu não mostrei batendo o alho e nem o suco de abacaxi concentrado. Porque vocês já sabem como faz e também porque descarregou. Né? A bateria acabou. Então, agora eu já dei uma carregada aqui e eu vou terminar junto com vocês. Ainda tem as coisas da mesa pra guardar. A banana é que eu vou tirar esse talo aqui. Porque tem gente nova chegando aqui no canal e tá com dúvida como que faz. Então, eu já vou mostrar também, tá? Mas já tem vídeo aqui onde eu mostro o passo a passo. Mas hoje eu vou mostrar como que eu faço pra tirar esse talinho bem simples e guardar na gaveta da geladeira. Então, aqui eu tenho... Eu tenho mais um tanto. Como a gente não vai consumir tudo de uma vez, o que que eu vou fazer? Essas pequenas aqui eu vou deixar na fruteira. E essa daqui eu vou guardar na geladeira. Certo? Mas eu vou deixar essa daqui na geladeira até esse talo aqui cicatrizar. Porque eu vou cortar. E se eu deixar exposto ali, é perigoso, né? Vim mosca, alguma coisa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar o talo. Deixar tudo na geladeira. Amanhã, né? Que já vai ter cicatrizado esse corte. Aí eu trago pra fruteira. Assim, viu? Mas, gente, faz o serviço direito. Não faz igual eu não, tá? Porque eu tô aqui, ó, cortando. Mas pega uma tábua. Apoia essa faca. É que agora eu já tô cansada, né? Já fui no mercado, já voltei, já organizei tudo. Agora é a parte mais fácil, que é só guardar tudo no armário. Mas olha só. Mas mesmo assim, até sentei pra cortar a banana aqui. Eu tirei todo esse talinho aqui. Agora eu vou guardar tudo na geladeira. Assim que cicatrizar essa partezinha aqui, tá vendo? Eu não quero deixar ela exposta. Então, eu vou guardar na geladeira. Assim que cicatrizar, aí a gente... Eu vou trazer um tanto aqui pra fruteira. Porque se ficar lá na geladeira também, a gente não come, não come. Os meninos comem muita fruta. Mas se eu deixo lá na fruteira, na geladeira, eles não lembram de comer. Mas se eu deixo aqui na fruteira, eles comem, viu? Comem bastante fruta. Graças a Deus aqui em casa, os meninos comem bem. Aqui eu fiz aquela introdução alimentar com eles da BLW. E aí funcionou muito bem. E eles comeram super bem. Se vocês quiserem, qualquer dia eu falo sobre essa introdução alimentar. Não sou nutricionista. Eu posso contar a minha experiência. Como foi com meus filhos essa introdução alimentar. Como eu fiz, né? É uma introdução diferente, mas faz muito sentido, gente. Qualquer dia eu vou parar pra explicar pra vocês como funcionou pra mim. E porque eu acho que faz tanto sentido. Agora eu vou colocar essas bananas na geladeira. Antes de colocar as bananas aqui, eu quero dar uma limpada, uma organizada, né? Ih, deixa eu contar pra vocês. Ô, meu... Deixa eu apitar, vou fechar. Deixa eu contar pra vocês. Eu embalei alguns alimentos a vácuo pra ver como funcionava a conservação, né? Fiz um teste aqui. Eu vou abrir aqui junto com vocês. Pra ver como funcionou, né? Banana congelada e banana vácuo sem tá congelada. Aí tem macarrão, mas tá pronta também. Eu já congelo. Mas eu nunca guardei a vácuo assim, fora da geladeira. Então vamos ver quanto conservou, né? Eu separei esse tanto porque eu não ia fazer nenhuma receita. Se não tiver estragado, eu vou usar na janta já. Aqui tem batata cozida, que eu embalei a vácuo, né? Ela, na verdade, eu fiz um branqueamento só pra ver como ela conservava. Porque se funcionar bem assim, aí eu posso levar direto pra fritadeira. Não preciso congelar, né? A banana é bom guardar aqui na gaveta porque daí ela não queima, né? Tipo, se você for pôr na geladeira, põe na gaveta. Porque daí não queima. Óbvio, né? Com o tempo ela fica um pouco preta a casca mesmo. Mas eu já fiz o teste aqui com até duas semanas e ela fica, sabe? Apesar da casca ficar escura por dentro, pode abrir que ela tá uma belezinha, sabe? Não vai tá preta nem estragada por dentro. Então assim que cicatrizar aqui a pontinha, eu vou levar algumas pra fruteira, né? Pra gente lembrar de comer. Já falei pra vocês, né? Quem não é visto, não é lembrado. E o meu terror aqui da casa é esquecer coisa na geladeira. Gente, nessa prateleira de cima aqui, eu gosto de guardar as facas por causa das crianças. Mas eu tô pensando bem, eu acho que eu vou deixar ele no armário. Vou tirar daqui porque eu tenho perdido um espaço na geladeira, sabe? Que eu podia tá guardando outras coisas. Então vou tirar daqui. Mas eu sempre guardei aqui por causa das crianças. Eu não tenho faqueiro, sabe? Mas nunca se sabe, né? Aí eu não gosto de deixar na gaveta por causa dos meninos. Mas eu perco o espaço na geladeira. Então acho que eu vou deixar ali em cima onde eu guardo o copo. E vou colocar os suquinhos dos meninos. Gente, esse suco lá tava a 90 centavos, ó. Esse camping aqui. Não é totalmente sem açúcar, mas... Tá valendo, né? Pra aqueles dias corridos, dias de consultas eu gosto de ter. Porque eu não sei quanto tempo vai demorar lá na consulta. Daí eu sempre levo um lanchinho. As crianças comem na escola. Não precisa levar lanche, né? Mas também... Que nem... Tô com plantas de gente no parque. Então já levo esses suquinhos aqui. Vou levar um daqueles também que eu fiz. Mas eles gostam de desembalar, colocar o canudinho, tomar. Então, gente, ficou assim, ó. Aqui ficou as coisas do café da manhã, o darone das crianças, né? Ali tem uns requeijão, margarina, manteiga, leite. Que eu preciso arrumar uma jarra pra guardar o leite na geladeira. E eu gosto de deixar aqui o coador de pano, porque eu acho que fica mais higiênico. Depois que eu lavo, eu gosto de guardar aqui. Aqui ficou o abacaxi. Aqui ficou a beterraba. Que eu fatiei, eu não ralei ela. O nosso tempero, maravilhoso, gente. Tá um cheiro maravilhoso esse tempero. Palmito, pepino. Então aqui tem tudo pra salada. Até o abacaxi, se eu quiser, eu posso usar na salada que fica gostoso. O tomatinho, né, já lavado. A selga também. Essa saladinha eu vou fazer hoje. Vou colocar mais umas coisinhas. Aqui eu tenho o ovo de codorna, que eu quero fazer conserva. E esse queijo e o bacon, eu ainda vou ralar. O bacon eu vou picar pra congelar. Mas primeiro eu vou lavar aquela loucinha, depois eu vou pegar nesse daqui pra fazer. Ovinho de codorna eu quero fazer conserva. Eu não sei se eu vou fazer hoje ou amanhã. E o açúcar, né, que eu gosto de guardar na geladeira. As bananas que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Já tá escurecendo aqui e vai cicatrizar. Esses daqui a gente vai abrir agora. Eu vou abrir com vocês, vamos ver. Esses daqui é aqueles a vácuo que eu embalei. E a gente vai ver como conservou. E ficou o suquinho das crianças, né. Aqui tem as duas outras geleias. Aqui, shoyu e ketchup. E é isso, gente. Tem mais algumas coisas pra organizar, mas primeiro vamos ver aquele lá que eu... Primeiro vamos ver esse daqui, como que ficou, né. Essa conserva aqui, como conservou. Aqui, vou abrir essa batata que eu quero fazer hoje à noite, de qualquer forma. E essa daqui. Essa daqui foi cozida e congelada. Essa daqui não foi congelada, ela só foi temperada mesmo pra colocar na airfryer. A cebola eu não vou abrir não, porque a cebola tá bem lacradinha, tá uma belezinha. Não tem necessidade. A banana eu vou abrir sim, porque qualquer coisa as crianças comem com aveia agora chegando da escola. O macarrão também vou abrir, porque dependendo de como ele estiver, estiver bom ainda, eu já vou aproveitar pra fazer pra janta também. Primeiro vamos ver esse daqui, como que ficou, né. Essa conserva aqui, como conservou. Aqui, vou abrir essa batata que eu quero fazer hoje à noite, de qualquer forma. E essa daqui. Essa daqui foi cozida e congelada. Essa daqui não foi congelada, ela só foi temperada mesmo pra colocar na airfryer. A cebola eu não vou abrir não, porque a cebola tá bem lacradinha, tá uma belezinha. Não tem necessidade. A banana eu vou abrir sim, porque qualquer coisa as crianças comem com aveia agora chegando da escola. O macarrão também vou abrir, porque dependendo de como ele estiver, estiver bom ainda, eu já vou aproveitar pra fazer pra janta também. Gente, eu embalei a banana a vácuo, porque eu tinha muita curiosidade de saber se preservava, né, a banana sem casca. E eu percebi que não, a banana estragou com 3 dias de selada na seladora a vácuo. E aí não deu certo. Embalei também o macarrão pronto, esse macarrão não tá congelado, ele só foi embalado a vácuo mesmo. E a minha dúvida era se ele ia quebrar muito, como que ia ficar. E eu soltei ele com garfo e ele ficou praticamente perfeito, mas eu cozinhei ele bem al dente. E ele tá com sabor muito bom. Não alterou a textura, não estragou. Eu vou, inclusive, fazer um molho e preparar ele agora pro almoço. Essa batata, ela foi cozida, né, então ela passou por um processo de cocção antes de ser selada a vácuo. E ela foi congelada, ela não alterou nada. E a batata, que também não passou por um processo de cocção, mas ficou selada a vácuo, conservou muito bem também. Essa batata tá há 7 dias na geladeira e não estragou. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de participar junto comigo nessa organização, assim, uma pequena organização básica, né, das coisas que eu comprei no mercado. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E se você é novo, seja muito bem-vindo, tá bom? Pessoal, um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.